História de Santa Catarina de Sena. Se morrer, sabeis que morram de paixão pela igreja. Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena teve uma vida marcada por fatos inexplicáveis ao olhar humano, mas não ao olhar da fé. Diversos destes fatos que aconteceram em sua vida nos leva a crer que já era uma santa desde sua infância. Catarina. Nascida em 1347 em Sena, região da Toscana, na Itália, Catarina foi a 23ª ou 24ª filha de um casal de cristãos, pois teve uma irmã gêmea que, já batizada, morreu algumas semanas após seu nascimento. Catarina teve sua primeira experiência sobrenatural ainda em sua infância, quando tinha 5 anos de idade. Ela avistou Jesus Cristo nas proximidades da igreja de São Domênico. Catarina era diferente das outras crianças. Sempre se isolava, não participando das brincadeiras infantis e vivia constantemente em oração. Mas era uma criança muito feliz. Recebeu de sua família, inclusive, o apelido de Eufruzina, que deriva do grego e significa alegria. Um relato diz que com 5 anos de idade, Catarina, ajoelhada, subia a escada de sua casa rezando uma Ave Maria a cada degrau. Seus valores religiosos estavam cada vez mais fortes em seu coração e com apenas 7 anos anos de idade, fez votos secretos de virgindade perpétua. Catarina era muito bonita e quando tinha perto de 16 anos, seus pais insistiram para que se casasse com o viúvo de sua irmã Boaventura, que havia morrido por complicações de um parto. Catarina não aceitou a ideia e para mostrar seu descontentamento, fez greve de jejum e cortou seus longos cabelos. Essas atitudes causaram um certo conflito com seus pais, mas tudo mudou no momento em que seu pai viu repousar uma pomba branca na cabeça de Catarina quando ela estava em oração. Catarina então ingressou na ordem terceira dos dominicanos. No início não foi bem aceita, pois participavam dessa ordem somente mulheres viúvas e idosas. Mas a mãe de Catarina insistiu para que aceitassem sua filha, pois ela estava ficando cada vez mais doente devido aos constantes jejuns. Catarina passou a se ocupar de ajudar os pobres e os doentes acometidos pela peste que assolou a Europa e seguindo o exemplo de São Francisco de Assis, cuidava pessoalmente dos leprosos, dando banho e cuidando de suas feridas. Preparava e confortava os moribundos no momento da morte, sepultou muitos deles com as próprias mãos. Santa Catarina foi uma importante inspiração para a Madre Teresa, hoje Santa Teresa de Calcutá. Mas durante todo esse tempo Catarina continuava a ter múltiplas experiências místicas com Jesus. Mas uma dessas experiências a marca profundamente. Catarina morre misticamente, Deus a recebe e a manda de volta para uma vida nova com a missão de salvar os homens. Essa nova missão consiste em dirigir-se com sabedoria divina a papas, bispos, governantes e todos os cristãos. Mas como não sabia escrever, passou a ditar muitas cartas para aconselhar membros do clero, reis e lideranças de todas as espécies, tornando-se conselheira para todos estes líderes. Em 1377 já fazia 70 anos que a sede da Igreja Católica havia deixado Roma e se estabelecido em Avignon na França. Um período muito turbulento para a Igreja Católica onde houve uma ruptura de poder. Em uma época em que a mulher era totalmente deixada em segundo plano, Catarina começou a agir e influenciada por Deus, convenceu o Papa Gregório XI a retornar para Roma. Mas infelizmente ela não presenciou a união da Igreja que aconteceu somente em 1417. Catarina faleceu aos 33 anos no dia 29 de abril de 1380. Na ocasião de sua morte foi descoberto que ela era estigmatizada, ou seja, ela tinha em seu corpo os estigmas ou chagas da crucificação de Jesus Cristo, mas durante sua vida somente a ela estes estigmas eram visíveis. Catarina nos deixou obras muito importantes que trata de um diálogo entre ela e o próprio Deus intitulada o Diálogo, Livro da Divina Doutrina, Revelações e Diálogo da Divina Providência. Santa Catarina de Sena foi canonizada em 1461 pelo Papa Pio II e em 1939 é declarada pelo Papa Pio XII, padroeira da Itália junto com São Francisco de Assis. Em 1970, o Papa Paulo VI a declarou doutora da Igreja Católica. O corpo de Santa Catarina de Sena está na Basílica de Santa Maria Sopra Minerva, em Roma. Já sua cabeça está na Basílica de San Domenico, em Siena, na Itália. Santa Catarina de Sena é festejada no dia 29 de abril. Gostou do vídeo? Compartilhe, clique no joinha. Assim mais pessoas receberão a indicação desta história. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Sempre que houver novos vídeos, você será avisado e venha conosco para esta expedição sobre as histórias dos santos católicos.